Fala tio Chico, já mandando aí um pix, mas dessa vez sem ser para o senhor, mas aí para o povo do Rio Grande do Sul, até para animar e incentivar as pessoas, não que precise de muito incentivo, é só ter um coração solidário, então vai aí galera, doe o pouco que você puder, doe também, eu estou mandando aí também, eu sei que é pouco, mas de pouco em pouco a gente consegue mudar aí a vida de várias pessoas. Eu vim aqui, mas deixar duas contribuições, a primeira, a mais importante, o povo do Rio Grande do Sul, mas também uma segunda mais engraçada, digamos assim, ajudando aí no acervo do conteúdo do canal, uma musiquinha que eu fiz aqui quando eu estava num tempo livre praticando. Fum 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 Fumento Fum Fum Fumento Organiza só cerveja Fum 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 Famento Organiza só cerveja Fum Fumento Fum Fumento É que é Fum fumento Fufu-mentor 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 Fiquei emocionado, velho Eu que sou do metal, ouvindo isso, escorreu uma lágrima aqui Felipão, obrigado, porque adorei esse presente, cara Você vê, né, o Felipe nem contratado é das organizações Sepúlveda Eu acho que eu vou demitir Entendeu? Vou demitir todo o staff Eu já tô mandando, inclusive, até um aviso aqui Pra todos os funcionários, os dois que eu tenho Das organizações Sepúlveda Já providenciando a carta de resignação deles Ô, Felipão, obrigado, viu? Eu vou pensar se eu vou te contratar Tá certo? Um beijo O rapaz é incrível, velho, maravilhoso 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 Enfim, ó Paulo Cabral, Leandro Caravieri e cabeças vão rolar, viu? Fum, 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 fum FU FU MENTOR É que é FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR